Oi, meus amores, tudo bom? Aqui é a professora Luciana e a gente vai para a nossa aula de Geografia. Hoje vamos falar sobre o crescimento urbano. Vai ser o manual do aluno, da página 54 até a página 60. A gente vai falar sobre formas e funções das cidades. As formas nós já começamos a falar lá na outra aula, que foi sobre as cidades planejadas e as não planejadas, né? Que são chamadas de espontâneas ou naturais. Tá aqui o exemplo, novamente, para vocês de Brasília, né? Que eu até citei para vocês na aula no Skype, que tem um formato de avião, que é bem interessante, né? Ela foi planejada, foi projetada para isso. E Rio de Janeiro que cresceu de forma desordenada, né? Que é uma cidade natural, espontânea. Aí agora, a cidade planejada, como eu já tinha dito para vocês, é a cidade que ela é construída a partir de um plano, né? Seguindo um plano, que foi previamente lá elaborado. Com certa ordenação, setor militar, setor industrial, setor de hotelaria, que são os hotéis, escola, vários outros, né? Agora, a cidade espontânea, não. A cidade espontânea é aquela que surgiu, ela cresceu, se expandiu, sem qualquer plano de urbanização. Tem como as suas características, por exemplo, as ruas estreitas. As ruas são estreitas, são tortas. As casas não seguem o mesmo padrão de bairros, sabe? Assim, fica bem diferente do que a gente costuma ver quando é planejado. Então, ela começou, já iniciou, já iniciou, desculpa, na outra aula. Agora, vamos lá. Os exemplos de cidades não planejadas, como vocês já sabem, é Rio de Janeiro, São Paulo. Aí, muitas vezes, começa a surgir a partir de uma rodovia. Uma cidade não planejada, ela pode surgir a partir de uma rodovia. Como a cidade de Cocalzinho. Aí, na postila de vocês, tem uma foto de Goiás. Que surgiu em 1961, com a fundação da fábrica de cimento. Essa forma de crescimento das cidades... Essa forma de crescimento das cidades... Ó, vocês conseguem visualizar aqui, que tem uma rodovia e a cidade cresceu toda em torno dela. E Cocalzinho, Goiás. A segunda forma é a forma radial. Aí, tá o mapa de São Paulo. Vocês conseguem ver aqui, no centro, tá a cidade de São Paulo. É a radial. Nessa forma, a expansão, ela se dá a partir do centro. As vias, elas foram se expandindo para os lados, como se fossem raios. Por isso que chama radial. A terceira forma é a forma de tabuleiro de xadrez. É bem interessante esse aqui. Se vocês visualizarem bem, olharem bem, tem mesmo, né? São quadradinhos. Aqui em Rio Claro, eu acho que é o que mais aparece, né? Ela é muito comum em municípios planejados. Que é o caso de Rio Claro, aqui em São Paulo. De Pelotas, no Rio Grande do Sul. E Aracaju, no Sergipe. Aí, eu coloquei a foto dos três aqui, para vocês poderem visualizar. A quarta forma que tem é de leque. Aí, a cidade, a capital Boa Vista, a capital de Roraima. Ela tem, ela surgiu de forma espontânea. Mas, ela foi modelada durante a década de 40, em 1940. Onde as suas formas, as suas ruas, desculpa, passaram a ter o formato de um leque. E parece muito mesmo, né? É bem interessante esse formato. Aí, é Boa Vista, no estado de Roraima. Agora, nós vamos falar sobre as funções das cidades. Vamos lá, ó. O que que significa função da cidade? Isso significa a atividade principal que a cidade exerce. Um exemplo. Quando pensamos na cidade do Rio de Janeiro, o que que vem em mente? Turismo. A cidade Aparecida, aqui em São Paulo. Que é localizada, né? Aqui em São Paulo, as margens da rodovia Presidente Dutra. Ela é uma cidade o quê? Quando a gente pensa em Aparecida, a gente já pensa em uma cidade religiosa, né? Ó, Rio Grande do Sul, no Porto Alegre, já é uma cidade que atua principalmente como sede de governo. Ela recebe o nome de político-administrativo. Existe também cidades com funções históricas, como é o caso... A cidade de Santos, que que atividade ela exerce? Vocês sabem, conhecem o litoral aqui de São Paulo? Ela é conhecida pela sua função portuária. Tem um porto lá que vem os navios. Mas isso não significa que essa é a única função da cidade. Não significa que Santos só é portuária, que Rio de Janeiro só é turística, e que Rio Grande do Sul só é político-administrativo. Isso não é assim. A gente fala em função da cidade, ela é representada por um tipo de serviço. É esse tipo de serviço que representa essa cidade. Tem algumas cidades que vão oferecer funções múltiplas. Ou podemos chamar também de cidades globalizadas ou funças. O que significa isso? É quando ela tem vários tipos de atividade. Como São Paulo. Aqui, o estado de São Paulo. Ela tem indústrias, ela tem lazer, ela tem moda, serviços. Então, são vários serviços e várias funções atreladas à mesma cidade. Agora, pessoal, a partir dessa explicação e da leitura que vocês vão fazer aí do manual de vocês. Vocês vão responder as questões. Eu vou ler pra vocês as questões, tá? Vamos lá da página 54. Página 54 não tem questão. Vamos pra página 55. Tá lá, observe atentamente as duas... Aqui não vai caber, que seria uma resposta oral. Nós iríamos debater isso em sala, né? Dois. Qual das duas cidades apresenta um formato bem definido? Ou seja, vou voltar a tela na cidade pra vocês verem. Que é Rio de Janeiro e Brasília. Ou seja, que pode ser associada a alguma forma conhecida. Visualizem bem qual das duas cidades vocês conseguem atrelar alguma forma. Vocês conseguem olhar e falar assim... Olha, isso aqui tem forma disso. Tá? E vocês vão responder aqui. Vamos pra próxima. A próxima será na página 56. É a 3. Analisando as imagens, podemos afirmar que a forma urbana do município de Cocalzinho de Goiás... Teve origem em um rio, uma estrada ou uma linha férrea. Visualizem, olhem aí a imagem e respondam. O 4 nós vamos responder só quando voltarmos às aulas, tá bom? Agora, na página 57. Aí tá lá, ao analisar a imagem de São Paulo, podemos afirmar que essa cidade... Ah lá, vocês vão falar sobre formas. Radial ou ela é uma cidade planejada? Vocês vão responder aí. Ó, 6. Para você, a forma da cidade do Rio de Janeiro é linear ou radial? Aí tá pedindo pra conversar com os colegas. Porém, infelizmente, não podemos, né? Mas vocês vão colocar aí no espacinho. Se ela é linear ou se ela é radial. Vamos agora para a página... Ó, a página 58 tem algo também que é em grupo. Então, não faremos, tá? O exercício 7. Nós vamos para a página 60. Na página 60. A função urbana de cada cidade. Aqui vocês vão ter 2, 4, 6. Seis imagens. As imagens que vão começar da página 59. Embaixo tá a descrição. Igual tá aqui, ó. O último. Vista aérea do porto de Manaus. No estado do Amazonas. As cidades portuárias desenvolvem-se em torno de um porto. Como é o caso da capital do Amazonas. Aqui vocês vão colocar qual que é a forma. Vocês vão circular. Lembra que eu falei? Tem a forma portuária. Tem a religiosa, turística. Aí, vocês vão lá e vão colocar qual é a forma de cada cidade que tá nesses quadradinhos. Tá bom? Só vai circular. Tá aqui, ó. A Marina tá com uma dúvida, ó. Marina, uma mesma... É mais de uma função? Ó, lembra que eu acabei de explicar, hein? Tá aqui. Vamos ajudar a Marina a responder a dúvida da amiga? Volte mais uma vez as fotos. Aí, tá falando sobre o que o professor iria explicar. Eu expliquei pra vocês. Vocês acham que a cidade só tem igual São Paulo? São Paulo só é um centro comercial. É só isso. A cidade de Santos é só um porto? Ou ela tem mais funções? Lembra? Eu acabei de explicar. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo. Ouçam, né? Assistam novamente. Façam com calma que vocês vão conseguir. Tá bom? Agora aqui, a 10, que é a última, também não poderemos fazer sozinhos, né? Vocês não poderão fazer sozinhos. Então, a gente faz quando, se Deus quiser, a gente voltar em aula, tá bom? Aí, eu vou disponibilizar pra vocês a aula de correção, tá bom? Aí, eu peço que vocês respondam com atenção. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Como sempre eu falo. Um beijão e saudade de vocês. Um beijão e saudade de vocês e saudade de vocês, né? Um beijão e saudade de vocês é umchtenco? Um beijão e saudade de vocês? Um beijão e saudade... Um beijão e droguinho ''Tanadeu''. Obrigado.